Eu prometo te amar meu amor, prometo buscar o amor dentro do seu coração, prometo cultivar esse amor, prometo te dar consolo quando você precisar, prometo te amar, fazer nos problemas momentos insignificantes, prometo te dar apoio, compreensão, te prometo acima de tudo a minha amizade também, prometo estar sempre do seu lado, prometo encontrar seus sorrisos e enxugar suas lágrimas, prometo ficar acordado, velando por teu sono, prometo que vou buscar todas as formas de te fazer feliz, prometo que as estrelas serão suas e que a lua será nossa, te prometo meu amor, prometo te amar, não importa a distância que nos separa, e essa distância na verdade não tem importância, porque eu te amo imensamente, te amo simplesmente sem motivo e sem razão, porque te amo livremente, com toda a força do meu coração, te amo de verdade, sem nenhuma explicação, meu amor, sem analisar nenhuma razão, sabe, simplesmente te amo cada dia mais, sem peso nenhum, porque eu te amo sem medida, sem, ah meu bem, sem rancor, te amo intensamente, te amo intensamente, e cada dia que passa, eu te amo muito mais, com você o meu mundo fica mais bonito, meu coração fica poderoso, e a minha vida muito mais feliz, se não fosse esse amor, ah não sei o que seria de mim, eu não ia ter nenhum outro plano, nem vontade, nem ciúmes, nem coração magoado, se não fosse o seu amor, não haveria em mim, o desejo de ter você, nem o medo da solidão, nossa como eu fico com medo de te perder, o meu pensamento, é todo em você, o tempo todo, quando eu te conheci, eu não tinha ideia, de como eu iria, sabe, ficar, ah, ou do quanto você seria importante pra mim, você é a razão dos meus sorrisos, você me faz tão feliz, você é como uma brisa leve que passa, você, meu bem, quero que saiba que estarei em sua vida, custe o que custar, porque quando há de Deus, é tudo diferente, tudo acontece de uma forma única, ah bebê, te desejo tanto, ardentemente, quero você sempre aqui coladinha comigo, do meu lado, penso em você todo momento, te desejo, te desejo, te desejo mais e mais, você é o maior presente que Deus poderia ter me dado, sabe, eu amo você, apenas você, amo apenas os seus lábios, sua boca, amo os seus abraços, amo apenas o seu sorriso, amo tudo em você, eu quero você todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, todo milésimo de segundo, eu tô querendo você, quero você sempre, meu lugar favorito é dentro do seu coração, Ah bebê, só vim aqui te dizer nessa mensagem de amor, o quanto você é especial, cada dia que passa, eu tenho mais certeza, sabe, de que você é o amor da minha vida, você é a minha alegria, todos os dias, se eu pudesse ter apenas um desejo, Eu 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 desejo, você é o meu lado, aqui, agora, sim, meu bem, porque a vontade de te ver, já é maior do que tudo, eu escolhi você, em ponto final, e quero você ao meu lado, qualquer coisa com você, fica perfeita, eu te amo muito, sabia, Ou você ainda tem alguma dúvida, meu bem? Sou completamente apaixonado por você. Sinceramente, bebê, minha angelita. Eu nunca imaginei que me apaixonaria por alguém assim. Nunca imaginei que podia sossegar assim, desse jeito, nos braços de uma mulher. Nunca imaginei que ia ser tão feliz assim. Ah, meu amor, tinha que ser você, né? Com esse sorriso lindo, esse seu jeitinho encantador. Esses olhos, esse cabelo. Ah, como sou louco por você. Em hipótese alguma, vou te deixar, meu amor. Não vou te abandonar nunca. Não vou te deixar na mão. Não vou te trocar nunca, nunca e nunca. Eu sou totalmente feliz do seu lado. Não correria o risco, sabe, de largar tudo pro alto. Eu nunca vou soltar sua mão. Posso não ser o mais perfeito homem. Posso não ser o mais bonito. Posso não ser um cara que você sempre sonhou. Aquele príncipe que viria num cavalo branco bonito. Mas olha, eu vou fazer de tudo pra te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Eu te amo muito. Tô morrendo de saudade de você. Vem me ver logo, meu amor. Vem. Vem correndo pra mim. Pro meu abraço. Vem de cheiro. Vem porque eu preciso de você. Aqui do meu lado. Quero te amar mais do que tudo. Quero te amar mais do que tudo. Todos os momentos do nosso dia. Quero te dar lua de presente, meu amor. Quero falar de você. Todos os momentos pra todo mundo. Quanto você é linda e especial. Você é uma mulher maravilhosa. E eu te amo. Obrigado por tudo de verdade. Você é sensacional. Você é demais. E me encanta. Ter o seu amor e o seu carinho. Me angelita. Meu desejo é tudo seu. Meu anjinho. Meu amor. O nosso dia. Chegou. E ele é hoje. Te amo. Te amo. E te quero. Receba tudo o meu carinho nessa mensagem de amor. Eu espero, meu bem. Que você possa se sentir amada. Reconfortada. Com esta mensagem. Me desculpa por ser assim tão apaixonado. Só espero que você se sinta bem. Sabe? E que mesmo na fragilidade. Possamos nos fortalecer. Um ao outro. Com amor mútuo. E é claro. Um amor que dure. A vida inteira. Abre seu coração pra mim. Vai nos comentários. Te amo, minha angelita. Receba um beijinho gostoso. Desse cara que te ama mais do que tudo. O mundo. Amém. Amém.